Graça, mas por que essa bolha acontece? Por quê? Por quê, gente? Vamos lá. Uma das causas, a primeira das causas aí é a cabine. De repente, você não tem uma cabine que faz essa polimerização por completo. Por exemplo, aquela cabine de quatro lâmpadas, aquela UV antiga, é muito comum acontecer isso, principalmente com gel, com alguns tipos de gels que demoram mais tempo para secar, tá? Então, pode acontecer essa bolha, tá? Segunda coisa, cliente tira a mão da cabine quando ela sente dor, tá? Então, Graça, mas o que eu faço com a minha cliente? Ela sente dor e ela tira a mão da cabine. O correto é o quê? A gente sempre conversar com a cliente, que o gel esquenta, explicar para ela que ela vai sentir um desconforto na hora do ponto de tensão. Só que a gente faz o quê, gente? Explica para ela e fala para ela que a cada dois segundos, ela vai colocar dois segundos, deixar dois segundos na cabine, ela vai tirar e vai deixar fora dois segundos. E assim ela vai fazendo até ela parar de sentir esse desconforto, né? E depois desse tempo que a gente deixou fora da cabine, a gente vai compensar dentro da cabine, ok? Para que o gel polimerize completamente, beleza?